Depois de duas derrotas consecutivas, a equipa da empresa de apostas desportivas fez bonito e acertou meia dúzia nas redes da empresa de transportes. Premier Bet 6, La Buta Transportes 1 foi o placar final numa partida em que assinaram a ficha de golos pela Premier Bet Alexandre, Jeremias, Beixa e Adilson com um tempo cada, enquanto Almeida apontou dois golos. Desde o início lutamos, começamos com um golo e a equipa veio também com uma tática e a perspectiva foi boa, entramos mesmo para ganhar, hoje viemos para ganhar. E qual é propriamente o vosso objetivo cá na Futeliga? O nosso objetivo é conhecer mais pessoas, disputar, conhecer mais jogadores e para nós vencer também o torneio. Silas, quanto ao jogo de hoje e o resultado, que análise fez? Pronto, a princípio nos preparamos durante a semana, treinámos e treinámos, não era o resultado que nós queríamos ter no jogo de hoje, mas a equipa esteve bem em função daquilo que é a nossa primeira participação em campo, conseguimos pôr em prática aquilo que aprendemos durante o treino e acertamos que cada dia que passa, com mais treinos e mais jogos, com certeza vamos começar a crescer e quem sabe ter um bom resultado no próximo jogo. Com este resultado, a série E mantém a labuta transportes com a lanterna vermelha sem qualquer ponto, ou seja, com três derrotas. TV Belas, juntos criamos a nossa história.